O meu senhor não está com a operação de HP não, infelizmente. Vamos pegar aqui a oferenda para a Nurgle, já que estamos no rendeiro mesmo. Ajuste. Demônio Prince. Os medeos desastres vão perder. Eu vou andar acampado aqui, espero que esse maldito não me ataque, embora eu estou achando que eu vou atacar. Pêndulo do Vazio. Quando pêndulo cio, os jacones do adversário perderam toda a condência mágica que possui. Pêndulo do Vazio. Seja com o Ruinoso Crusade. Caraca, ela tem mais ata corpo a corpo que o Guerreiro do Cau de Duas Armas mesmo. Tô louco, bicho. Só que ela dá perfurante, ele não, ele só a gente plantaria. Minions, bow before your god. Eu não tenho necessidade de desastres. Pô, liberei os incineradores de X-In, tinha que colocar no deserto lá depois e as crias do Caldivore. Coloca mais um antigrande, vai ter muitos monstros na facção de Nurgle para instrupar. É só você clicar no exército que esteja lá, Maggie, para você ver. Especialmente, achei que você vai ter um Fru-Cru. Para o exemplo, o Cru-Cru aqui. Por exemplo, o Cru-Cru aqui, é Poe. Você faz duas coisas ao mesmo tempo. Minha missão! Summona! Homem para meus segredos sem sem marcha. Com alegria! Quem vai se juntar na minha odyssey rapturosa? Mamutinho, mamutinho. Pegarei o mamutinho. Para o exército de Nurgle aqui, porque sim. Vamos fechar essa fenda aqui. Fechar fenda... Eu também pensei que era assim, aí depois que eu me liguei que eu estava no mesmo lugar. No mesmo lugar, só que não. Audácio! Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Durante mais 5, um bônus de vestido mais 5%. Vamos botar a Imortalidade. Óbvio, não quero perder meu Gramunhão. Depois de muito suor para conseguir. E vamos para o Kislev. Segue o jogo. Então eu vou ficar aqui quietinho recrutando por um tempo. Torcendo muito para esse cara que não me ataca e destruí-o. Inclusive para qualquer carinha que é mais preciso. Para o Sabuja, que é mil vezes melhor. Eu estou necessário. Zara Nock voltou depois de suas incríveis falhas críticas. Vem para cá. Você também pode ir para cá. Estou com mau dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Melhorar aqui o negócio de mármore. Liberar os Minotauros de Khorne. Bastião de Khorne. Esse sinistro que é o Bastião de Ferro, O que é o Khorne? O que é o Khorne? É o nome que os homens férios dão para Khorne? O que é o Khorne? Eu atingi 3.000 de bem. Será que eu liberei mais alguma coisa de... Nervo aqui, de peitoral? Liberar. Corpo Encoberto Encoraçado. Lindo. E a Alabarda Profana. Calma aí. Eu quero dar zumba. Eu quero atirar, ó. A Alabarda... Não, não. Não senti a vibe na Alabarda, velho. Não senti. Acho que tinha que ser uma foice gigante, velho. Sinceramente tinha que ser uma foice gigante, velho. Foice é arma de Nurgle. Inclusive tem uma foice? Não dá pra ver mais essa daqui, né? Mas não tem. A destruição adequada foi feita. Mas enfim. Isso vai subir. O que o jogo tava pitando então? Alguém subiu de level? Não, também. Ah, eles colocaram um slide aqui pra você mexer nos senhores. Eu ia perguntar depois também o que acontece depois de passar desse espaço aqui. Tem um slide pros outros senhores, show de bola. Mas vai ser uma zona quando tiver várias, né? Eu tenho um sentimento. Passemos. Por favor, não me ataquem, demônios de Nurgle. Eu sei que tô no reino de vocês, mas deixa eu passar de boa. O Ogro já tá no meio do bagulho. Você luta no lado da verdadeira força. O bagulho é uma coelha. É quase uma coelha do vórtice essa aqui mesmo. Se você tem que ficar enrolando muito, você fica pra trás. O foda vai ser no último negócio, né? Porque... Vai estar todo mundo com 3, na teoria, né? Praticamente todo mundo com 3. Porque a galera vai tudo no reino diferente. E aí... Fudeu, né? Quem terminar primeiro... Não, a motivação é muito melhor que a do vórtice. Com certeza. Mesmo porque o que a galera fez no vórtice não serviu de nada. Segundo a história desse aqui, né? Vai lá, enxame pútrido. Libera os anões do caos aí pra gente. Ah, o cara não me atacou. Como eu já tô mais ou menos fudido, Eu vou em marcha pra cá pra ganhar um... Um pouco de movimento aí, né, velho? Vou tocar ainda com a atrição lá reduzida. Noooooossa... Velho... Isso doeu. Não, não doeu tanto assim, não. Mas caralho, velho. Velocidade reduzida pra mim. Dando perfilante da arma reduzida. Dando perfilante da arma reduzida. Defesa corpo a cor, menos 20%, velho. O fuedor insuportável do Jardim de Nergon moldou a sua forma. Vai praER com ele. Bom, tá acabando as benção de redução de manutenção. Nossa, ainda tem que ficar positiva, velho. Vá pra fazer o exército inteiro do Passarelho aqui. Praticamente. Tirou no poder! Eu procuro da manutenção! Eu procuro da meninagem! Eu vou te chamar em levantamento! Eu cumpro da menina de Sinca forgiven. Eu vou te chamar em algum serviço! Eu vou te chamar em vós, mas eu tô me ajudando... Irengrádio, melhorado para o level 3. Beleza. Porto de Irengrádio está dando quanto? Ele está dando... Está level 2, então está dando 400. Não, espera. Ué, 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 ué. Está marcando que está dando 400. Mas... Não é essa construção aqui porque é level 5 da 400. Não entendi nada. É isso. Não entendi. Não entendi nada. Esse exército também está tão sinistro quanto, velho. Pô, esse aqui está muito bem mais guarnecido do que o Reino de Korn, velho. O Reino de Korn era tipo uns gatos pingados. Exército pela metade. Um exército muito bosta de morto-vivo. Um exército muito bosta de uma esfera. Aqui é só elite de Nurgle, velho. e talvez você tenha que ser bom. para a gente ter uma olhada aqui. Uma olhada aqui mais ninguém. Vou desculpá-las para a sabore. Só decided a bola morreria quando está sendo contas Sullivan, com 60 minutos e chargeiro. Dente de ouro, dente de ouro. Você não venha com graça, hein? E eu tô achando também que esses exércitos atacar a máquina é script, porque eles não tomam dano, velho. Submite-se para o caos. Um reino. Agora não vai dar tempo de eu chegar antes dele no negócio, com certeza. Olha o Carl Franz fechando as fendas, mano. Se eu voltar para atacar ele ainda é pior, velho. Tem que pegar ele no meio caminho, na volta, depois. Se eu for atrás dele agora eu tô fodido. A dilatação da lua viu. Morslieb paira cheia no céu abaixo da superfície verde da lua. Surgem traços de uma... Pera, dei tudo errado. Morslieb paira cheia no céu e abaixo da superfície verde da lua surgem traços de uma face enorme que se altera. A maioria dos mortais se esconde de medo ou desmaia devido a alucinações. A luz estreleta é com a luz bruxelante. Bruxelante, na verdade. Bruxuleante. Além de que os mundos se atenua. Vou oferecer um grande sacrifício. Pilar para voar dos locais. Vou oferecer um grande sacrifício. Assassinado é o meu herói de corn, aí é foda. Meteu no reino do príncipe do escuro. Tem dois em Slanesh e dois em Nurgle. E é isso aí. Eu não posso parar. Você é o meu herói. Dá para ganhar o que a gente tem aqui. Serve-me. Serve-me o caos. A situação está tão dramática aí, Yuri. Tens dramática. Foda-los. Foda-lhes. Foda-lhes. Tão incontestável, aparentemente não vai morrer ninguém. Então vamos nos livrar dessa belezinha aqui. Batalha! Butchering! Coimbra! Pega pra Cormen! Torture-nos em submissão! Falta só você lá, Katarine. Vai pro level 3 esse daqui. Esse daqui tá mais perto das facções de humanos. Coloca... Seifar magia? O Arcanista invade a mente do inimigo a fim de roubar a feitiçaria dele para usá-la diabolicamente. Não sei o que isso faz, mas... Podia olhar na verdade. Só que ele rouba alguma magia da escola inimiga? Ah, ele ganha a recarga de poder para tirar a recarga de poder do inimigo. Tá, entendeu. Manipulação do metal... Esses cães aqui... Põe aqui, desfrutar do massacre. Para os senhores de Karneth, a devastação sangrenta é o ápice do regozijo. Quanto mais tem um fã entre o massacre, maior é a vontade de matar. Karneth, velho? Karneth? Tem algo errado aqui, hein, velho? Esse aqui é um sangue noento glorificado. Ele não chamaria Korn de Karneth. Não sei lá, mano. Tá estranho isso aqui, velho. Escolhidos de Korn. Mesmo porque tá escolhidos de Korn aqui. Sei lá, mano. Ahn... Vamos colocar assim para bufar os Guerreiros do Caos. Deixando um rastro de carneficina e devastação por onde passam, os escolhidos de Korn são os seguidores mais fervorosos da aniquilação. Liderança mais 5, defesa corpo a corpo mais 5, resistência física mais 10% para os sanguinários de Korn, sanguinários de Korn glorificados e Guerreiros do Caos de Korn. Um pedaço de Slaughter. Coloca um negócio de dar renda aqui, melhor esse daqui de dar renda. Como os Korn dos Vampiros são as únicas facções que só tem unidade melee. A resposta curta para isso é Warhammer 1. Simples assim. Simples assim. Simples assim. O que é isso? Mano, o cara não me atacou do enxame, eu vou teleportar por cima dele, velho. De verdade, eu quero. Será que eu só posso ser interceptado no meu teleporte? É um teleporte, é um espinterrâneo. É, você consegue fazer a linhagem dos Von Karsten, liberar besteira e espingardeiro, velho. Não existe. Deixe-nos lutar o mundo para os maestros escuros. Achei que era porque o X-Leve estava atacando ele, mas não é não, velho. Como é que eu pronuncia esse nome, pelo amor de Deus, velho? Como é que eu pronuncia aquele nome daquela campeã deslanete ali, velho? Meu amigo, o que que era aquilo? Isso, otaca o Alstermark para mim, é boa. Eu macho o exército deles. Fãs de Nurgle fizeram confederação casta de vermes, o Rio de Janeiro está sob cerco, deixa eu já resolver esse cerco, não tem ninguém nessa região para fechar a Fender. Yuri! Eu não posso teleportar nessa região, que conveniente, não é amiguinhos? A história pica e vai morrer uma galera, não, vou voltar obviamente não. Posso tentar seduzir uma humanidade para voltar para mim aqui. Tem que ser uma abaixo de 2 mil. Dá para pegar um sapão. Como é que você vai reduzir com limite de 2 mil 4 unidades? É impossível. Nem 2 Nurgle eu consigo. Está bem boa essa mecânica de seduzir, para ser bem sincero. Eu posso seduzir 4 unidades e concluir 2 mil? Não faz nada. E aí Fortune, boa noite. Sei lá que eu vou pegar aqui mano, acho que eu vou pegar um sapinho. Eu vou pegar um sapinho para mim, abraço. Gasta um dinheiro aí, mas pelo menos tira um exército do exército dele. E aí são os seus apóstolos! Uh, os seus anjos! Os espolores da sua fortuna! Leve-nos a sua grande ranca! Peça é um saco! As procuradoras de desequilação! A morte através da sensação! Faça minhas armas! Desligue o Tormund! A ideia de alabarda podia ser um machado de duas mãos e eles seriam tigrantes, mesmo assim. Embora o alabarda praticamente um machado de duas mãos, mas é mais uma lança do que um machado pra mim. Vou acertar esses empesteados glorificados ali. Beleza, acho que tá todo mundo no esquema. Bora. Você acerta esse cara aqui. Vocês podem sair na porrada com esse daqui. Com esse daqui, com esse daqui. Sapos, se joguem aqui. Cachorrada, vem pra cá. Meu general, não vou mandar ele no meio louco lá de novo, porque acho que ele quase morreu. Comentei emoção de uma vez só. Eu não vou mandar ele no meio. Deus te abençoe! Deus te abençoe! Visite a Desfluxo! Para destruição! Dêmonos! Um sol pôr por aqui no meio para bater esses objetos. Seekers de Slaanesh! A dor está aqui! Os derrotados! Seekers! Seekers de Slaanesh! Tormenta de alguma coisa que eu não sei o nome. O que você faz? Bombardeio. Fudeu. Não tem onde usar porque está uma zona. Vou usar aqui. Esqueci de Slaanesh. É uma zona. E é uma zona, eu quero ir! Estou aqui. O que você faz? O que você faz? Basta de Slaanesh! Acesse de Slaanesh! O que você faz? O que você faz? O que você faz? Então, nossa! Eu estou muito bem. Acesse de Slaanesh! Acesse de Slaanesh! Ainda não consegui matar os sapos, os meus sapos por causa. As amantes caem. Os amantes caem. Os amantes caem. Estão incredible. Pera, eu consegui brincar pra atacar a mosca? Ah, eu quase me pulo hoje Foi, 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 foi Beleza Beleza, vamos pegar a glória pra Zanesh, porque os outros já estão no máximo Pera que você não morreu ainda, amigo Planesha Z marcha até lá, velho Cheguei aqui, e aí? Tô curado, show de bola Envenenante Essa criatura é perita na hora de produzir e imocular substâncias para envenenar Deformar e degradar Conformar a miríade de caprichos do Pai de Todos Pensei uma batalha em uma área de desgaste Desgaste menos 10% de paz com qualquer tipo de desgaste Ok Argus, a lua pestífera E o referido caos Foi em Argus o crânio do Tito Celeste perdido Durgul criou seu patógeno mais asqueroso Porém ele ainda não o lançou para infectar o reino mortal Foi com essa doença que a peste fulcrosa Desenvolveu uma poderosa resposta imunológica Que porventura agora é sua Ok Reduziu mais ainda o desgaste Agora tá menos 50 eu acho É, tá com os dois ativos aqui E agora é só ir lá, velho Ir até a casa do maluco Show de bola Já vamos aí andando, cara Não tem tempo a perder, velho O ogro vai começar pela arranja também O que tem aqui? A chance de obter a culpa de Slanesh Não Reduzir a manutenção Aqui a gente zincha, não sei se tem alguma coisa que eu queira Mas vou começar a colocar aqui porque eu não sei até que leve que eu vou A benedicção dos deuses Não é bom a gente ter Que leve tá lotado gente hein Como era de se esperar E aqui eu vou fazer um emboscado pra pegar esse cara de Austermark aqui Tá vindo umas maldades também Tá vindo umas maldades também Tô com 10 mil dinheiros O que eu posso fazer com isso? Poderia melhorar a cidadela proibida Ou melhorar os focos Por que que aqui tá... Ah, eu tinha uma tacada aqui Melhorar essa condição de renda aqui Essas duas Aí melhora as dois ranks E aqui tem um entreposto que fizeram pra mim E aqui tem um entreposto que fizeram pra mim Então vamos voltar Vamos melhorar aqui a condição de renda aqui também Guarnição E é isso aí Até que tá indo muito bem a nossa expedição lá O reino de Nurgle Mas é foda poder só ir em uma de cada vez né Porque Fica muito em cima um do outro Os objetivos né Vai chegar no final como eu falei Vai estar todo mundo com três Uma correria desgraçada mas... Enfim E passemos Sem querer eu tô indo na ordem ali em cima Foi em Korn né Agora eu tô indo em Nurgle Depois tem que ser Slanesh E a gente já botar na ordem É, a Katai tá viva ainda Só que Slave que tá indo de base A emboscada falhou Você não tentou fazer isso né Katarine? É sério? Não, você não fez isso Você tá brincando comigo É pegadinha né Não, volta aí o seu aí Katarine, sério? Não, você tá brincando comigo Não, você tá brincando Você tá brincando Sério mesmo? Ah tá bom, vai Vem Katarine Vem Katarine, veja só Eu não dou a mínima para o seu refurço Ou você está me atacando Porque eu vou até você Vem Katarine Vem Katarine Vem Katarine Vem Katarine Vou fazer o seguinte Vou colocar Duas tropas aqui E as outras 3 Vou colocar aqui ó Apertado demais esse lugar aqui Parece que é um gargalo Eu nunca vi Tá, cadê você Katarine? Até que vocês deixaram pouquíssima gente aqui desse lado hein Vai pegar o cachorro ali, vocês vêm para cá, e aqui, vem para cá, vem aqui, vem aqui, o rolos azuis fica aqui, não poderia até esperar aqui, mas como tem essa árvore não vai dar muito bom. Beleza, irrevita toda a vida. Horrores, pode voltar aqui, vocês dois vão se tornando aí, vou com uma fúria ali atrás. Uma poção da vida que tem uma galera batendo em você. Aí eu liberei coisa hein, rapaz, o que temos aí? A espada de God, hehehe, sinta a fúria do deus da matança. Essa habilidade superou a espada de Kane em mil vezes, é muito mais foda. E aí eu vou dar uma bucha na galera que tá lutando aqui com umas zonas aqui. Jogar uma espada do céu não é porque caiu do céu que é magia né gente Pode ser simplesmente Korn se divertindo velho Ele não pode jogar arma do céu? Onde que a gente define a linha de magia e o cara jogar uma arma dentro dele? As arenas foram de base O Sank deles está quase também Cai urso Cai urso Quer cair né? Beleza Quer cair? Beleza Caiu agora Cidfakes Estou preparando o texto pra perseguir este cara aqui E a batalha já acabou O que é isso que é? Terminar monedas, já. Essa ai era a minha fúria que eu tinha invocado. Exalted Blutthester! Exalted Blutthester! Legal que ele dá um pulo e libera a parada. Tempestagem de fogo, opa! Gosto de fogo e gosto de tempestagem. Vamos ver aí, passarada, o que você tem a oferecer. Só estou com medo de deixar umas cachorras aqui no entanto. Devo me preocupar? É ano novo! Não! 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 Parece Warhammer 2 com mods, mas as texturas oficiais nem se comparam. A galera realmente lá da crit, ela sempre manda bem demais as texturas. Não tem como não. Não que as opções de mods sejam feias, mas não tem nem comparação. Não tem como não, velho. Tinha o Gramuinho já no jogo básico, no armor 2. Tinha os sanguinários, mas a textura do jogo oficial, velho. Nossa, é uma beleza, velho. Calma aí, eu não quero essa vitória ainda não, mano. A menos que você esteja falando da benção e não das almas. Pô, acabei de matar o urso ali, velho. Agora se você quer ver o urso, o ursum, Deus. Tem o vlog do prólogo inteiro aí na live de ontem, velho. Tá, não entendi o motivo da Katarin ter metido essa loucura aí, mas, deixa ela né. A CIDADE NO BRASIL Rapaz, aí o Altdorf mamou, hein. Será que o Altdorf caiu? Porque o cara brigou ali, pelo visto, com a guarnição junto. Nossa, o Altdorf mamou bonito agora, velho. Os ogres ali chegarem em Altdorf. Vai ter um banquetão agora. Olha o Império fechando fendas, que bonitinha. Eu acho que o Arkham devia ter uma mecânica de abrir fendas no mundo para ele teleportar, como o Guerreiro do Caos Escolhido Eterno. Eu acho que seria legal ele poder abrir essas fendas do Caos ali para jogar exército onde ele quiser e teleportar para onde ele quiser no mapa. Isso é a primeira coisa. É, aqui eu não sei se a gente consegue defender não, hein. Talvez. O Norddorf mamou ali. A Máscara Aterosante do Ai. A Máscara Aterosante do Ai. Você nunca sabe o que você verá. O mundo causa medo e calor e pavor. Faxão destruída, Khorne Ovoado sob cerco, barranco Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui Vixe, tá dando derrota corajosa, então vou ter que defender normal Esperar aí Achei que toda minha Khorne sem aguentar batendo os cara Meti o pé, foda-se, não vou lutar com outro cara Não vou esperar o outro nascer Como é que parece que os ogres estão a mimir ali no meio Maravilhoso, mágico, mágico 3 em chateau 3 em chateau Você vai se juntar na minha odyssey rapturosa 3 em chateau 3 em chateau 3 em chateau 3 em chateau 4 em chateau 5 em chateau 5 em chateau 4 em chateau 5 em chateau Provavelmente eles não querem me atacar em tampa aberta Melhoro essa guarnição aqui Pior é que eu não tenho nenhum exército perto pra dar uma força no barranco Uma influência não desejada nos derrota Eu também estou correndo pra montar o exército, 1300 ia ficar muito baixo A situação está tensa e dramática, meus amigos Vou até melhorar a renda da guardação em outros lugares aqui A galera dos demônios não está brincando de serviço não Os caras estão realmente vindo pra cima Pode melhorar esse vinho aqui Os mercadores de vinho a serviço da seita vendem vinhos do caos a clientes em caos E aqui pode colocar... Crescimento? Talvez, se bem que a gente está no máximo essa cidade, né? Precisa disso Com esse daqui Princesa Herald É, todo o demônio nem se é pequeno, só os que dá pra recrutar aqui Que se libera grande depois Inclusive eu nem vi que construção que libera eles Mas eu estou tentando fazer as construções aqui mesmo Ah tá, essa é do Minotauru mesmo, só que tem que pegar level 5 É um sangue inolento aqui E passemos Que tem uma batalha demorada esperando a gente ali na frente Talvez você também possa acender Não, Scarbrand Não quero uma linha de defesa Será que Slay vai atacar ou vai deixar ficar cercando a cidade de boinha? Deixa, 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 deixa Eu quero ver a cidade, velho, por favor, deixa eu cercar Na moralzinha, deixa eu cercar a cidade, sério Eu espero que vai vir esse cara de Prague aqui Pera, quando vocês confederaram Prague? Desde quando? Oh, que beleza, eles não vão tentar lutar Corre, vai, sai daqui, some daqui, meu Some daqui! Que evento, mano Os Jogos pegaram o Maremburgo Toma! Mano, o cara não perde uma unidade, velho É totalmente descriptado essa porra Da confederação? Não vi mesmo não Evento de confederação com quem? Tô vendo esses exércitos do Theodric que tá totalmente bugado ali, velho Parece cor de gelo com o Federox leve, ah, nem vi Não vi mesmo Saudades mesmo, Fortune, porque olha Mano, como que os Jogos não pegaram o Outdorf, velho? Tinha um full stack ali e eles bateriam na Guarnição, velho A Guarnição tava em zero É, o Império não tá confederando essa campanha pra não roubar o protagonismo, né, velho Porque se ele começar a se confederar, não tem demônio, não tem que slay, não tem que atacar e que segure, velho O cara vai entrar em todos os reinos do caos, bater em todos os reinos do... Todos os demônios, todos os deuses Aí ele tá contido, tá ligado? Ele é tipo exódia, ele tá separado, ele só fica forte se juntar Mas se juntar, amigo, sai da frente Vou fazer um turno de reposição e eu vou cancelando o próximo turno, velho O próximo turno é instalar, full vida, pronto pra porrada E pega em pipoca, porque vai demorar 30 minutos de nova batalha, provavelmente Pega seu jantar, pega uma água, uma coquinha gelada, porque o negócio vai longe Pega seu jantar, pega uma água, uma coquinha gelada, porque o negócio vai longe Porque o negócio vai longe Tá, continue o cerco aí com os corres Pega seu jantar Pru-pru Tem uma cidade aqui boa pra você pilhar, ó Pega uma coquinha gelada, e... Os locustos da violência Não, não, Maggotkin Sacanagem, velho, como é que eu perdi vida esse meu escudo tá cheio? E aí, gente, como é que você explica isso aí pra mim, velho? Se eu perder a gente na batalha, tem que tirar a vida do escudo primeiro, antes de tirar da unidade, velho Mutante Pluralidade prismática Não importa o encantamento, as habilidades de outros serão regeneradas mais rápido que o normal É uma habilidade passiva que reduz as reativações em menos 10 segundos E dura 30 segundos fazer isso, ok Aqui pode colocar... Invulnerável pela transformação Com a cena da mão, projéteis afiados e lançados contra esse servo de Char Tornam-se macios e inofensivos Aí, Char também Por que Char, velho? Tzint, velho Por que Char? Não tô entendendo esses nomes, velho Nunca nem vi chamar desse jeito Tá, coloca isso aqui pra gente liberar... As criadas lá, Nash Poção da velocidade Poção da velocidade O líquido azul nessa pequena garrafa É só aquele que bebe Um lampejo de velocidade sobrenatural Ok Você não chega ali nem ferrando pra defender, né amigo? Pior que aqui tem uma fenda também Se eu mandar você pra lá em marcha vai nascer a gente na sua cara aqui e vai ser pior ainda Mas as guarnições aqui tá alta, velho Vinte e dezoito Que aqui realmente tá dezesseis E mesmo assim Não deu bom E também não fiz a construção aqui, né velho? Vacilei Era pra ter feito a construção certa Mas acho que dá pra defender com o que a gente tem, velho Sério, sério mesmo Vamos só torcer Então passemos o turno Pra fazer a batalha do Yuri aqui depois Os deuses do caos tem muitos nomes Só pra variar algumas questões com nomes diferentes Ah, só se for isso mesmo Mas é estranho, velho Tipo, eu entendo ter o deus e a galera chamar o deus de outro nome Porque eles conhecem assim, por exemplo Os homisferas Sei lá As vezes eles não chamam de Khorne Eles chamam de... Como que tava lá? Carnefe Sei lá Nascer essas tropas por quinhentos? Tá bom Me pagando A gente só não vai ser aliado, velho É porque... Eu posso explicar porque, mas... É melhor você assistir o prólogo, Forte Dá uma olhadinha no prólogo Não quero estragar a surpresa Não quero estragar a surpresa Cara... Assim... Lá do fanboy a parte Falando de Warhammer Vale a pena? Vale pra caralho Porque... O que eu falo aqui em live Tem muito jogo Triple A que lança 250 reais Que você compra, joga uma vez e depois fala Foda-se, desinstalei, não tem porque continuar jogando Agora Warhammer você sabe que a rejogabilidade é muito incrível de uma pra outra Fora os mods que vai vir depois te dando mais um monte de rejogabilidade infinita Mesmo que você não compre a DLC, velho Então pra mim vale bastante Assim, agora 250 eu ainda acho muito caro pra um jogo, sinceramente Pra nós humildes brasileiros Então eu esperaria promoção Se eu não tivesse, obviamente, aqui Ganhando acesso antecipado do jogo, né Eu teria esperado promoção Mesmo sendo mega fanboy Ia doer minha alma ter que esperar, mas... Fazer o que? Mas não se endivida por causa de joguinho não, mano Dá uma segurada que tá tudo certo Maré dos prazeres Ok, é hora, amigos Vou até salvar antes de entrar aqui na... Na parada É uma correria desgraçada esse negócio, velho Vamo lá Vamos enfrentar aí o Nurgle, né Ele tá com uma Morningstar, estiloso pra caralho Mas por que você não é verde, amigo? Desonra pra tu, desonra pra sua família O bizarro é que você pode resolver automático, velho Essas batalhas Não precisa fazer a batalha inteira, velho Gigante, né Então pra quem... Ah, eu não quero fazer a batalha de meia hora Só resolve automático e abraço Mas, obviamente Pelo entretenimento e por conteúdo A gente luta Tá vamo A mansion A mansion Of The Plague Lord The Crooked Manor of Nurgle Não vai derrubar Nenhuma Não vai derrubar selve-se Não vai derrubar os trovos Não vai derrubar Não vai derrubar Não vai derrubar A só criação Você vai precisar aclamar, e assim dominar a batalha. Nerkle está ameaçado. Você já fez isso tão longe. Sabe seus servidores e ameaça que ele não te liga de novo. Esse conselheiro aí é sinistro, o atribuador dele é maravilhoso. O cara é uma lenda no universo Total War. Até que a primeira defesa está bem meme aqui. Espera aí... Para os Doctores! Marauders! Spaniel! Para os Doctores! Para os Doctores! Servidores de Slaanesh! Para os Doctores! Para os Doctores de Slaanesh! Acho que é muita gente mesmo. Eu só não mudei porque eu estou acostumado com as unidades do Warhammer 2. Quando eu vi tipo arrois com 90 unidades, eu falava opa não. É 75 que eu estou acostumado. O poder está no poder de Slaanesh! O poder está no poder de Slaanesh! Os Doctores de Slaanesh! Abre né Hinoal! O que vai funcionar? Utilize-se! Força-se! Vem pra cá! Por que você está caindo aqui? Esse suquinho gostoso aqui, velho! Vem pra cá! Você está brigando com quem aí, demônios? Foi embora da batalha? Vem pra cá! 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 Arradar! Você vai embora! Vem para cá! Vem para cá! Vem pra cá! Aqui... Vitamina de abacate e chimarrão, um caralho. Chimarrão é uma coisa... Chimarrão, eu vou falar para o Heonic se eu falar com o Satoi que é Chimarrão, no caso, velho. O detalhe é que tem uma versão maior dela ali no fundo. A Fera de Nervo não morre, mano. 1, 2, die! É uma menina linda essa aqui, ai que... Temos uma série candidata Bruxa do Rio aqui, velho. Quem falta? Beleza, agora é hora de defender. Calma aí. Primeiramente vamos colocar a Torre OP, né, velho. Torre OP. Torre OP. Vamos clicar. Vamos clicar. Vamos clicar. Uba! E aí? Vamos clicar no martelo, ó. É uma boa, né? É bom ser gênio. Tá, vamos colocar um guerreiro desse aqui. Um guerreiro desse aqui. Um guerreiro desse aqui. Um guerreiro desse aqui. Se não vai dar tempo. Vocês aqui... Aqui... Porro, eles podem ficar aqui e aqui. Você fica aqui. Você fica aqui. Cavalarias vão ficar aqui. Sanguinário vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você aqui também. E você aqui. Tem mais um guerreiro pra colocar a torre? Tem. Undeixa-se. Um guerreiro. Um guerreiro desordenado! Um guerreiro de caos. も está no ilimão. Caos Warriors of Cora Veja os inimigos Arme dos Doctores Põe um fogo de buff aqui também, um monumento, aqui pode ser barricado normal de aumentar o câncer. Nossa, aqui é pior que juntou tanta gente, parceria. Vou jogar uma cura nesse guerreiro aqui que ele tá sofrendo. Califorias. Marauders de Slaanesh! Armadas das escurras. Salve para a escurras. Marauders de Slaanesh! A dor é de novo! Marauders de Slaanesh! Marauders de Slaanesh! Marauders de Slaanesh! Eu vou dar uma força porque os guerreiros do carro estão conseguindo segurar sozinhos não. Talvez seja na hora de pedir reforço mesmo, vou pedir dois desses aqui. Esses bichos são bem resistentes. Esse lado aqui está bem de boa. Vem para cá também. Passou o maluco, como que esse maluco entrou aqui? Vem para cá! Laceram eles! Puxa uns horrores rosas aí velho. Mova com o Bichu! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Tem mais alguma torre que eu posso fazer? Acho que não. Eu vou tentar recuar esse Guerreiro do Caos, porque apoio bastante já. Ainda a transformação. Eu vou juntar, vou juntar. Vamos ver o que vem mais de oferendas. Veja o que vem mais de oferendas. Vou ver se ele desistiria de atacar esse lado aqui. Caos Moriais. Não tira-lhe o que vem. Eles morreram. Caos Moriais. Eles morreram. Um grande inimigo. Porque você não tem de oferenda. Eles morreram. Não não, não não! Eles morreram! Não! Não, não! Volta, volta... Volta, volta, volta... Não precisa se jogar ali no meio... Passou um tanto de Neurggling aqui, velho... Olha o seguinte... Vem vocês pra cá, vem pra cá... Vem pra cá, vem pra cá... Agora que já chegou todo mundo deles, eu acho, né? Já chegou tudo, pelo amor! Eliminar eles! Ela vai estar aqui... Vai desganciador, dá uma força que o negócio tá louco aqui, velho... Caso você esteja na duvida de quem é quem, os de verde é meu, tá? Só pra ajudar vocês a identificar as coisas... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Chega É definitivamente essa torre Dessa missão não dá dão Para o jogador Porque senão você perderia o exército inteiro para ela Deu bom, deu bom Estamos vivos Rapaz, o negócio foi louco Foi louco E foi louco demais E aí A anihilação maravilhosa! Apenas! 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 Tem que dar os reforços na frente, não é velho? Apenas! Apenas! Os líderes do bom! Conquestra! Sende o campeão do caos! Apenas! 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 Os objetos são a unidade mais rápida de Nurgle, sinceramente. 42 de velocidade, a outra é 23. Eu sei que os sapos são mais rápidos. Os sapos são mais rápidos, por Deus. Os sapos são mais rápidos. Os sapos são mais rápidos. Traga-nos sol! Pelo e desespero! Os sapos são mais rápidos. Armada das escrituras escritas! Eles estão aqui já! Só que eu não posso ficar muito pra trás também porque senão eu vou ficar longe do ponto, né? A gente vai precisar das defesas. É quase certo que veio um daqui, então vou deixar o cara aqui com o status de Nurgle. O outro vou tentar deixar aqui. Só pra cá vocês... Como funciona esse modo eu tenho que avançar de ponto em ponto até chegar no objetivo final. Isso aqui não é um modo a parte, é a campanha mesmo. É uma batalha específica da campanha. Mas você consegue jogar isso aqui no multiplayer chamado modo de dominação. A batalha não é abençoada! Chaos Glorioso é abençoado! Está enviado por Chaos! Mas já pode deixar mais ou menos como eu encaminhei, velho. A gente tem que ver onde vai aparecer as barricadas pra ver onde a gente vai defender. Tipo, aqui é um lugar bom. Vamos ver as barricadas. Vamos ver as barricadas. Um outro lugar bom. Um outro lugar bom. Um outro lugar bom. Aqui, torre aqui , torre aqui . Torre aqui . Barricada aqui . Aqui. Outrar para defender aqui. Fica você aqui. Temer por aí. Se bem que deixei esse cara aqui. Só até que ela ia subir esse morro aí, vai demorar uma vida. Vamos dar um maluco embora aqui. Volta mais tarde. Leva a demoníaca e dá um dano. Seguidores do caos. Seguidores do caos. Seguidores do caos. Caos. Seguidores do caos. Seguidores do caos. Um maluco. Apenas o caos. Seguidores do caos. Apenas o caos. Apenas o caos. Eu vou conquistar. Apenas o caos. 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 Antony, obrigado pelo follow, seja bem vindo. Seguidores! Demônio de Slaanesh! Guidado pelo congresso! Convergonha! Fúria e moscas! Fúria e moscas! Plata de conflito! Arma de Dorme! 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 Convergonha! O que está apanhando mais aqui? A morte através sensação! Você, mas já está saindo! Destrução! Fúria e moscas! Aqui o negócio está pegando fogo! Vamos formar uma tropa para não morrer enquanto... estiver brigando aqui! Mostrar os demonetes! Coisinha linda aqui! Ela está meio verde por causa do ambiente, mas... Essa coisinha aqui! Palavra! Vamos! Fuito difícil! Vem! Sra. Saúde com seu espírito! Aqui... Sufriam sabedores de sangue! Slide para a escuridão! Diga-me, cara! A gente está sob controle, vamos para o outro lado. 8% A armadura do Guerreiro de Corne está linda. Por isso que eu quero muitos Guerreiros do caos dos outros facções. A armadura do Caos. Todos eles tem armaduras lindas a seu meio. Não sei por que só colocaram todos os de Corne. Tem os lá de Tzente também que fica voando lá. Mas cada um tem esses Guerreiros do Caos, pô. Utilize eles. Eu vou pegar esse sapo agora. Eu vou pegar esse sapo agora. Eu vou mandar esses fataleiros se curarem lá. E a última parte da batalha vai ser foda. Ficho emaranhado. Eu vou pegar o seu nome. Eu vou pegar seushy. Vem com ele. Onde eu não vou pegar? Não, eu vou pegar vocês. Guarda ela. Não, eu vou pegar minha suspensão. Pouco, vai pegar minha suspensão. Não, eu vou pegar minha suspensão. Descobre-se! Não! 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 Armadas das deus escuro! Um homem forte! Eliminá-los! Searching! Without mercy! Glorious annihilation! The Lord Sergent! O que é esse aqui? Peste! Glorosa peste! Afeta até 5 dados para os combatentes! Vamos jogar peste nos caras da peste! Se funciona, quem sou eu vou discordar! Como está o jogo? Está muito bom! Não! Tem um vídeo no youtube explicando tudo isso! Não! Espere-nos! Encontre-nos! Quandoφede-nos! Não, expere-nos! Força-lhe-nos! O que é isso? Eles morreram! Quase capturando O que é isso? Eles morreram! O que é isso? Não vai ficar em frente A CIDADE NO BRASIL Chaos, Warriors of Paul! Parodas! E vamos de defesa amigos, torre roubada aqui, torre aqui, barricada aqui, barricada aqui, Chegaria aqui de raiz de guerreário para especialistas de Katasba, e até調 των de trabalho, se porque ela não era fora, banho, guerreiros que precisavam . Eu não sei! Torre de Chaos... ...de cor de... ...de cor de... ...nós-mãe... Torre de Bárbaros... ...porque nos deus... ...on Tires... ...fonte! Acho que agora eu consigo ver que é só alguma coisa Ou não Até tem o que ver Parece que eu chamo a atenção No chão imortal Um orçamento Armada dos orçamentos Desenvolvindo a destruição Desenvolvindo o campeão do caos As bandas de sofrimento Desenvolvindo a dor Cara Desenvolvindo o inimigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outro parasita Vou invocar aqui agora um gramunhão O que é isso? 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 Volta ai meu guerreiro Agora estamos no lugar certo Estamos mamando aqui para o príncipe Mano, o príncipe é muito forte Você leva 43 e apanha para o cara O que é isso? 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 Apenas cair Apenas cair Eu tenho um botão! Quem voa lá? Eu estou morto! 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 Boa noite! Eu estou morto! O monstro divino foi enviado pelo caos! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Meu Deus... Eu estou morto! Eu estou morto! Eu posto na rainha! O que você está enviado? Eles estão livre! Por favor! Desenvolve-los agora! Combinado por espetáculo. Hoje em dia, a guerra é o perda de paz. Muita gente vindo ai. Mata esse demônio logo. Mata esse demônio logo, a situação está tensa. A guerra é a guerra. A guerra é a guerra. Trata a guerra. A guerra é a guerra. A guerra é a guerra. Prontos, cerem os emagres do norte! Vámos, valees, vamos pôr! Eu amo o pão! O pão... O pão... O pé foi levado... O pé foi levado! Se você for levado! Morre demônio, literalmente o cara não morre, velho, o cara não morre, é muita vida Agora, meu Deus, faça a sua mudança Ae, caiu, caramba, velho, a arma dele não evapora, detalhe importante Eu vou conquistar Pokémon Ok, vamos pegar ofrenda para Slaanesh É a vida que você vai morrer É a vida que o juiz será morto O juiz não está morto O bairro ainda se liga a vida É claro que o sangue de Deus, para romper uma cursa. Muito tempo, eu fui presidido em shadow. Finalmente, meu sangue volta. Flesh to tear, pequeno demon. Quando eu estou livre, você saberá o maldito de um goleiro. Os fundos da Forge são fortes e você cresce forte. A nossa jornada não está completa. O Senhor dos Shadows é um shadow mais. Com sua curva, ele pode seguir o seu desejo de arrependimento. Para enxergar a revenge e dominar o mundo. Bom, outra alma é a nossa, contínua dentro do Tome de Fates. Seria muito mais fácil se pudermos coletar a essência de qualquer demon. Mas uma verdadeira alma vem apenas de aqueles com origens mortais. É por isso que devemos ensinar os príncivos daemones. Para o seu estilo de soul. Não importa o quão brilhante, vem de uma criatura que já era morta. Então, para completar essa grande tarefa, devemos procurar dois mais príncivos daemones. Ok. 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 Tchau, tchau.